Aqui está. Aqui vai, então, o que escreveu Adriana Martins, a que dei o título Te Amo, não desfazendo a intenção dela de maneira nenhuma no poema. E, então, vou recitar aquilo que ela escreveu, porque parece que temos aqui Poetisa. Bom, Minas Gerais tem muitas poetisas e poetas, os quais eu já tenho recitado, não só de Minas Gerais, mas de todo o mundo e, claro está, de todo o Brasil. Então, Adriana Martins, com o seu poema, quiçá seja o seu primeiro poema, não sei, Te Amo. Por tudo o que você faz por mim, Te Amo pelas coisas que você fala, Te Amo pelas atitudes que você toma, Te Amo pelo seu jeito, Te Amo pela força que você me dá, Te Amo pelo sentimento que você faz florescer em mim, Te Amo pela sua simplicidade e o seu humor, Te Amo porque, em muitos casos, temos opiniões diferentes, Te Amo porque você me faz sorrir, Te Amo até mesmo quando você me irrita. Hoje o dia acordou mais bonito, Pois foi o dia em que iniciámos a nossa caminhada e Deus te colocou na minha vida. Estou feliz por completar oito anos de namoro. Te Amo simplesmente porque te amo e sentimento não se explica, só se sente. Adriana Martins, Minas Gerais, Vivendo em Portugal. Obrigado, Adriana. Espero que este não seja o seu último poema, porque eu gostei muito e com certeza que o poema a quem estas palavras se dirigem, quando o ouvires, vai gostar, de certeza absoluta. Espero não o ter decepcionado neste primeiro poema que passa na nossa rádio, depois de tantos e tantos poemas com gente do Brasil, de lá e já de cá, passam na nossa rádio. Nomeadamente, na nossa rádio Poesia, porque as rádios são três. A poesia, a memória, onde se conta uma história, e esta rádio Poesia, que quando entra no ar, Rádio Manelo Star, entra inclusivamente, em direto, com as rádios Brasil, Rádio Manelo Star. E aí,